O Centro de Convivência e Cidadania Dr. Cojun Yamaki promoveu um curso de confeitaria com o apoio da Prefeitura Municipal. Veja a seguir. O Centro de Convivência Dr. Cojun Yamaki promoveu um curso de confecção de doces de confeitaria com o apoio da Fundação de Apoio à Comunidade da Prefeitura Municipal. O curso tem carga horária de curta duração, faz parte da programação da FAC para atender os bairros de Campo Grande, conforme explicou a coordenadora-geral Adir Diniz. Olá, estamos aqui no Centro de Convivência da NIPO, trazendo um curso de Tortelete Kirsch maravilhoso, um curso de geração de renda para você também que quiser fazer para os seus filhos, para os seus netos. É um curso muito bom e maravilhoso que você possa fazer também. Nós vamos estar dando esse curso nas sete regiões de Campo Grande. As senhoras do Centro de Convivência, beneficiárias do projeto social da NIPO, também aproveitaram a oportunidade de confeccionar kitschis e torteletes de frutas, com a instrutora da FAC, Nádia Maria. Segundo a diretora Adélia Genka, o presidente Nilson Tamotsuagena e sua diretoria tem se empenhado em levar para a comunidade de entorno da sede Campo da NIPO outros cursos que ajudem a promover o lado social dos campograndenses. As imagens dessa matéria foram fornecidas pelo colaborador Edson Mitil Id, a quem agradecemos. Todos juntos, todos em ação! Música 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 Música